E o programa forma está aqui no estande da Toyota do Brasil, aqui na AgriShow 2011, a 18ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola. E o Vitor, lógico, que é o gerente de novas da Santa Emília Toyota, que nos recebe aqui no estande da Toyota na AgriShow, né Vitor? Esse ano mais um grande sucesso, porque sabendo aí que foi o melhor ano já da Toyota aqui na AgriShow, né? Justamente, viu Fabinho? Muito sucesso foi a feira, a feira foi muito bom para todos os expositores e para a Toyota também. As vendas superaram o ano passado, acredito que vai ficar em torno de 13% a 15% acima do ano passado. A pista de test drive, o pessoal adorou, continua, né? Todo ano é uma tradição. Começou com a Toyota, agora as outras marcas também tem, mas a pista da Toyota é maravilhosa. Quem veio, curtiu, usou, testou os veículos, conheceu os veículos. Nós agora nesse ano também, aproveitando no estande da AgriShow também, mostramos o Corolla modelo 2012, né? O carro é flex, tem tudo a ver com a nossa região. Várias modificações. Justamente, com várias modificações, um carro mais arrojado, mais esportivo, sem perder a classe, elegância. E por incrível que pareça, na AgriShow nós vendemos tanto as picapes quanto o Corolla. E falando, lógico, além do sucesso do novo Corolla 2012, aqui também o sucesso são as Hilux, SW4 e muito mais, lógico, porque o produtor rural, ele vem atrás, lógico, das picapes. É isso aí, nós temos uma diferenciação, nós temos as caminhonetes mais básicas para trabalho, né? Para o produtor rural, para o frotista, nós temos uma especialidade em relação a isso. E temos as completas, a Hilux cabine dupla automática, a SW4 e trabalhamos com todo o mix aqui na AgriShow. Realmente a pista, o pessoal está acompanhando pelas imagens aqui, o pessoal realmente, ele faz um belo test drive, porque ele sente realmente o que pode ser usada a caminhonete no campo, mesmo no trabalho. Os clientes fazendo o test drive, aprendem até mesmo a usar melhor o produto, né? E ficam impressionados com o que a Hilux pode fazer. Com certeza, né? Tem também, lógico, no stand eu vi a RAV, até numa cor maravilhosa, uma cor nova, branca, né? Puxa para o branco. É isso aí, a RAV, agora nós estamos com o modelo da RAV 2011, lançamento da RAV 4x2, cores diferentes, nós temos um branco muito bonito, temos também um preto, chama Preto Safira. Vá até a loja da Santa Emília, procure a gente lá para a gente demonstrar o carro. Com certeza, a AgriShow termina aqui, a AgriShow 2011 já terminou, mas continua na Santa Emília Toyota, nova Santa Emília Toyota, na zona sul de Ribeirão Preto. Toda equipe da Santa Emília Toyota esperam por vocês e façam um test drive em toda a linha de veículos Toyota, como o Vitor apresentou aqui, a linha Hilux, SW4, a RAV e, lógico, o novo Corolla 2012, já disponível para test drive lá na Santa Emília Toyota, final da Avenida João Fiuza, com o anel Viário Sul. Obrigado, parabéns pelo sucesso da Santa Emília aqui na AgriShow, aqui no estande da Toyota do Brasil, Vitor. Obrigado. Vamos, obrigado você, Fabinho. Foi um sucesso mesmo e continua o AgriShow na Santa Emília. Música 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 Can't wait